Oi, gente! Tô vendo que já tem gente aí comigo, a Jana, a Iris... Tudo bom, gente? A Lia... Cadê a galera? Vamos chamar o povo aí. Deixa eu botar um comentário aqui... Tô vendo que já tem gente aí comigo... Lia Amara... Boa noite, seja bem-vinda... Quem puder avisar o nosso grupo, Regiane Teixeira... Oi, Florzinha... Quem puder avisar lá nos grupos do Zap, compartilhando a nossa live... Vou agradecer muito... Avisa pro povo pra correr pra cá, pra página do Ateliê Megiart, que a gente tem novidades... Tem lançamento... Super fofinhos... E quem compartilhar vai tá concorrendo aí ao sorteio... A gente vai fazer o sorteio... Oi, Angélica! Boa noite, amor! Angélica, se puder, avisa o grupo do Zap... Quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp... O link tá aí na descrição, tá? Tem um linkzinho aí... Basta clicar... Que vocês vão direto lá pro nosso grupo... Oi, Nisse! Nisse, aproveita e compartilha aí bastante, Nisse... Manda um monte de compartilha aí... Porque quem compartilha mais tem mais chances de ganhar... Tá? A gente vai fazer um sorteio... Não hoje... Acredito que na próxima semana... A gente vai ter um sorteio... Então, se você compartilhou dez vezes... Você vai ter dez chances de ganhar... Entendeu? Cheilinha Toledo... Boa noite, amor! Célia Santos... Vão chegando, meu povo! Vão chegando que eu vou começar a mostrar pra vocês aqui... Algumas fofurinhas... Olha, gente... Esse aqui... É um dos lançamentos... Olha... Eu vou usar... Esse aqui é um modelador de bota Caltri... Ó... Ela é bipartida, tá vendo? É uma botinha Caltri... Que vocês podem usar tanto agora pra época do Natal... Como pra depois... Porque ela fica assim, ó... A gente pode fazer... Ó... Depois aqui, ó... Só fazer um buraquinho e colocar a perninha... Do personagem, da boneca... Do que vocês quiserem aqui dentro, tá vendo? Aqui eu tô preparando um pinguim que eu vou colocar... Esse aqui, ó... Eu usei e fiz uma díndia... Eu amo díndia... Amo! Tá vendo, ó... Modelei duas vezes no vermelho... Depois pintei... Obrigado, gente... Obrigado, Regiane... Aí eu pintei o soladinho, ó... E fiz as outras pinturinhas... Aqui eu ia colocar a cabeça dela dupla, né... Mas eu já tava no meu limite aí... Que eu tinha marcado a live pra seis e meia... E acabou atrasando... Porque eu tava preparando ela... Aí eu fiz assim... Atrás plano mesmo... Aqui eu usei massa de EVA... Nas mãozinhas... No nariz... Ó... Ficou bem fofo, né, povo? Deixa eu arrumar aqui... Meu... Meu fico tá incomodando... Simone... Boa noitinha... Primeira vez aqui, querida... Simone de Souza... Seja muito bem-vinda, Simone... Que essa seja a primeira de muitas... Que você participe mais vezes das nossas lives... E espero que goste... Então, gente... Esse aqui vai ser o nosso primeiro lançamento... A cabecinha eu usei do kit Fofo Lentos... Ó... Esse é o kit Fofo Lentos... Ó... Pra fazer a cabecinha dela... Eu usei esse kit aqui... Tá? Ficou perfeito... Aí tem... O modelador da bota... Gente... Como... Eu não sei se eu... Eu... Como vocês lembram... Que eu comentei aqui na live... Não... Acho que eu comentei lá no grupo do zap... Que o nosso fornecedor... Ele mandou a nossa resina em outra cor... Então veio tudo amarelo... E eu... Tô apaixonada... Porque a minha cor... Preferida... Quem me conhece sabe que é o amarelo... Sou apaixonada por amarelo... No meu ateliê é todo amarelo... Então assim... Eu tô apaixonada por esse tom... Ó... Achei que é mais vivo... Chama bem a atenção... Né? E... Acho que... Não sei... Vai ter mais impacto... Não sei... A gente não... Não tem nada certo que vai trocar de cor... Tá? É porque veio errado... E pra gente não perder mais tempo... Ficamos com essa mesma... Ó... Ele é bipartido... Tá vendo? Ó... Encaixa aqui ó... Perfeitamente... Ó... Ó... Entendeu? Deixa eu ver aqui quem tá mandando... Ih... Tem um monte de comentário aqui... Eu não tava vendo... Célia Machado... Ana Basto... Oi Ana... Boa noite... Fabiana... Boa noite... Deise... Mas quem... Os comentários não estavam passando pra mim gente... Me digam aí... Se o som tá bom... Se a iluminação tá boa... Carla... Quanto tempo Carla... Muito obrigada... Por estar aqui... Conheço a Carla de... Ui... Muito tempo né Carla... Me não me dá o quê? Não sei nisso... Porque tem modo público... Não sei Flor... Mila... Boa noite amor... Então ó... Esse é o nosso... Continua como resina fibrada... Tá... Valesca... Boa noite amor... Resina fibrada... Muito mais resistente... Ó... E muito mais leve... E esse aqui gente... Não precisa usar só pro Natal não... Tá... Porque vocês podem fazer... Botinha pra bonecos Caltri... Bonequinhos normais... E aqui vocês quiserem também... Vocês podem cortar aqui ó... E fazer como sapatinho... Também vai ficar legal... Mi... Obrigada amor... Comentar que tá ótimo... Então temos esse aqui... Que é um dos nossos lançamentos... De hoje... Eu tava deixando a galera lá... Do grupo do zap lá... E... Curiosas né... Mas quem faz parte do nosso grupo... Fica sabendo... Das novidades primeiro né... E a outra é... Também o grupo lá já sabia... Esse aqui é o nosso kit... Ó... Kit fofinhos universal... Gente... É muito grande... Olha... Olha o tamanho disso... Ó... É bem grandão... Tá vendo? E com esse modelador aqui... A gente pode criar... Inúmeras peças... Olha o tamanho da cabeça... Gente ó... Ó... Quase a minha mão toda... Ó... É muito grande... Tá... Esse é o kit... Fofinhos universal... Gente... Como promoção de lançamento... Quem entrar em contato com a gente lá no grupo do zap... É... Adquirir esse modelador... Vai ganhar... De brinde... Uma cartela de adesivo para olhinhos... Que eu já vou mostrar qual é o olhinho... A cartela de adesivos... Vai ganhar um molde da boneca que eu já vou mostrar para vocês de presente... Esse molde vai por e-mail... Tá... E mais um modeladorzinho... Não sei ainda... Também de brinde... O modelador de brinde não tem direito à escolha... Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu preparei... Com esse modelador... E para que vocês vejam como ele é universal... Vou deixar ele aqui no cantinho... Vou mostrar para vocês... Vou começar com as meninas... Porque os meninos... Eu vou fazer uma live aqui... Vou ensinar vocês a prepararem um menininho... Ó... Olha, gente... Olha, gente... Olha que fofura... Olha... Cabelo todo em massa... Massa... De EVA... Ó... Olha... Os adesivos serão desses olhinhos... Tá... Cartela de adesivo... Então quem comprar esse modelador... Vai ganhar uma cartela de adesivos... Desses olhinhos aqui... Tá... Esse é o kit... Fofinhos Universal... Olha... Tem direito a calcinha... Ó... A menininha comportada... Boa noite, Lu... Vai ganhar o molde do... De qualquer uma delas... Tá... Sem direito a escolha também... Aí no molde vai o sapato... O molde do sapato... Da saia... Da blusa... Do óculos... Vai o molde de tudo... Então aqui eu tenho essa... Essa aqui é a colegial... Olha... Olha que amor, gente... Essa aqui é a minha marinheira... Tá apaixonada? Olha... Essa aqui é a minha marinheira... O laço, ó... É duplo também... Não tem enchimento... Cabelo... É em massa de EVA... Pasta de EVA... Ó... Olha as mãozinhas... E além do modelador... Vocês vão ganhar de brinde... O modelador dessa mãozinha... Tá... Vocês vão ganhar... Na compra do modelador... Vocês vão ganhar... Esse olhinho... Vão ganhar... Essa mãozinha... De brinde... E um outro modeladorzinho... Sem direito a escolha... Olha... Também tá de calcinha... Olha o sapatinho... Aqui eu usei... Pra fazer a meinha dela... É... Obrigada, Jô... Eu usei... Meia de seda... Rosângela... Rodrigues... Obrigado... Deise... Obrigado por todos estarem compartilhando... Não gostava não... Ô... Ó... Tudo... É VA... Tá... Tudo... Tudo... Ó... Popozinho... Então... Essa aqui é a nossa marinheira... Obrigada... Regiane... Aí... Eu chamo essa aqui... Eu não sei se é esse o nome... É a nossa... LOL Paris... Só que ela é... A nossa fofinha Paris... Né... Olha... Cabelo em... Pasta de EVA... Ó... Olha... Com pintura... Ó... Obrigado, Deise... Aqui a blusinha... Foi toda pintada... Não é o EVA... Não é assim... Obrigada, Ana Paula Souza... Também aqui... Eu pintei esse pudom... Pintei essas linhasinhas... Porque eu não tinha mais esse EVA... O sapatinho também... Olha que amor... Usei aqui também... A meia de seda... Ó... A parte de trás... Também tá de calcinha... Cabelinho aqui... Ó... Então... Esse kit... Com esse kit... Obrigada, Célia... Ai... Você, Célia... Socorro, Valência... Ó... Gente... Eu tô assim... Apaixonada por esse kit... Porque ele deixa... Dá pra gente fazer muitas coisas com ele... Né... Então lembrando... Na compra desse modelador... Desse kit... Que é o kit fofinhas... Fofinhos Universal... Vocês vão ganhar... Um molde pra fazer uma dessas bonecas aqui... Enviado por e-mail... Vocês vão ganhar ainda... O bracinho de brinde... Tá... E... Vão ganhar um outro modelador também de brinde... Surpresa... Chefora... Boa noite, amor... Bernadette... Seja bem-vinda... Andréia... Olá... Então assim, ó... É um modelador muito bonito... Muito universal... Vou mostrar pra vocês... Ó... Quem quiser adquirir... É só clicar... Aí no... No comentário... Tem o... Moádia... Oi, amor... Basta clicar no link aí... Que eu deixei... Que vocês vão ver... O link lá do nosso grupo... Tá bom? Então... Essas aqui foram as minhas... As minhas surpresinhas, né? Agora eu vou mostrar os meninos... Olha... Com o mesmo modelador... Eu fiz esses quadrinhos... Olha... Capitão América... Eu não fiz ele duplo... Tá vendo, gente? Modelei a metade... Obrigado, Mir... Ó... Modelei a metade dele... E... Montei o meu Capitão América... Ó... Ó... Muito fácil... Muito fácil... Mesmo... Além do Capitão América... Eu preparei um outro... Assim... Muito fofinho... Olha... O Thor... Ó... Olha que amor... O Thor, gente... Olá, Sara... Cheilinha... Chefora... Mostrar o quê? Vou mostrar, chefe... O modelador... Edilene... Obrigada... Olha, gente... Aqui... O... Martelo dele... Eu fiz com massa de EVA também... Ó... Tudo pintado com tintas translúcidas... Ó... Translúcida... Tá vendo? Cristiane... Vou mostrar aqui pra você... O chefe que perguntou do modelador... Ó... Ele é enorme, gente... Enorme... Essa marinheira aqui... Deixa eu ver... Eu tô sem régua aqui... Mas deixa eu ver mais ou menos aqui com a fita métrica... Da ponta do laço até a base... Ela tá com 31 centímetros... Essa boneca mede... Rosângela... Na descrição aí do vídeo... É... Tem o link do nosso WhatsApp... Clica nele que você vai direto pra falar comigo... Ó... Então, gente... Além dessas bonequinhas... Vocês podem tá fazendo muitas outras... Entendeu? É... É... Eu vou ensinar agora pra vocês... Como se faz... Como se trabalha com esse modelador... E eu vou fazer um quadrinho do Superman... Nancy... Lance Vasco... Boa noite, meu amor... Vou deixar minhas fofurinhas aqui do ladinho... E vamos fazer o... É... Superman... Uh... Balançou tudo agora... Deixa tudo aqui... Vamos fazer um quadrinho como esse, tá? Só que eu vou fazer o Superman... Gente, eu não sei ir na cidade de vocês... Mas vou falar, hein... Aqui onde eu vivo... Na Praia de Mauá... Tá um calor... Que só pela misericórdia... Eu trouxe algumas coisas já adiantadas... Deixa eu ligar aqui a minha sanduicheira... Pronto... Sanduicheira ligada... Aí também, Xilinha... Aqui tá um calor, gente... Mas... De passar mal mesmo... Tá muito quente... Tá muito quente... Então, pro Superman... O que que a gente tem que fazer? Encontrar as esquentando as sanduicheira... Eu tenho que ter... Eu vou... Vou modelar o corpo... Porque a cabeça eu já trouxe modelada... Tá? Modelada e a pintura adiantada... Se não fica uma live muito grande... Você enjoa e mete o pé... Me deixa aqui sozinha... Vou modelar uma vez o corpo, ó... Ó... É um pedaço de EVA bem generoso... Porque a gente precisa... Esticar ele bem... Então, eu vou modelar uma vez no EVA azul... Eu vou pegar aqui... Pra vocês terem uma ideia... Ó... Uma vez no EVA azul... Aí, pra bota dele... Eu peguei uma tira de EVA... E modelei só aqui, ó... Na direção dos pezinhos... Pra fazer a bota... Oi, Dê... Então, eu modelei aqui uma vez... Pra fazer as botinhas... E modelei um pouquinho mais acima, ó... Vou pegar aqui pra vocês verem... Ó... Pra ser o calção dele... Eu não quero... E aqui vai ser a botinha... Ó... Quando tiver no corpinho... Aí, eu vou cortar o shortinho dele um pouquinho mais... Entendeu? Ó... Aí, eu tenho... Também aqui as mãozinhas... Já modelada... Eu usei esse modelinho aqui... Tá... Eu usei esse modelador aqui, ó... Então, eu modelei duas vezes... Ó... Tenho já aqui... E dois retângulos eu fiz... Aqui a... A... A manga... Ó... Tenho aqui a capa... Tenho o cinturão dele... Tenho aqui o emblemazinho, né... Oi, Margarete... Grácia... Tenho mais o quê? Vou fazer... Ah... E esse aqui eu modelei no preto... A cabeça dele uma vez... E aqui, não sei se vocês notam... Eu fiz um desenho aqui, ó... Como se fosse a franja... Aquela voltinha que ele tem, né... Tá vendo? Porque aí a gente vai recortar esse miolo... E encaixar na cabecinha dele... Tá? Então, o primeiro passo... Eu vou modelar o corpo... Pra vocês verem... Que não é um bicho de sete cabeças... Tá? Mesmo ele sendo grandão... É uma pena eu ter que usar esse EVA... Porque eu não tenho EVA liso... Azul... Então, eu vou usar esse aqui... Me dá uma dor... Botando a sanduicheira... Isso aqui nós vamos usar como tampa... Oi, Moni... Boa noite, nega... Nega, deixa eu te mostrar, nega... Olha, fia... Com o kit... Com o mesmo kit... Fiz os meninos... Agora eu vou fazer o Superman... Ó... Fiz o Thor... Ó... Com o mesmo kit, Moni... E aqui estão as suas... Perdições, né... Ó... A Moni, gente... É louca... Apaixonada... Fissurada... Nessas bonecas... Ó... E mais essa, Moni... Viu? Ui, meu EVA... Deve ter encolhido o bicho todo... Ó... Coloco aqui em cima... Segura as bordas... Pressiono, gente... Ó... Ele é grande... Mas não é difícil de trabalhar com ele, ó... Basta eu apertar... E estirar... As bordinhas... Tá vendo, ó... Aperto... Ó... E estico as bordinhas... Ai, que calor... A gente tava ligando ali... Ó... Bem facinho... Por que que eu não gosto dos meus modeladores com aquela aba, né... Porque... Oi, Nete... Boa noite... Porque quando a gente precisa de mais profundidade... A gente tem a possibilidade de apertar... E aquela borda nos limita, né... Então, ó... Vou tirar aqui pra vocês verem... Ó... Ó... Tá vendo? Bem modeladinho... Tiro daqui... Vou colocar aqui dentro do modelador... Venho com a minha cola de contato... Já tá acabando... Vou passar aqui... Em toda a borda... Ó... Passo em toda a borda... Por dentro um pouquinho... Venho com o EVA... Ó... Vou fazer isso aqui como se eu estivesse limpando, ó... Que aí fica nas duas partes... Tá? Vou deixar aqui, ó... Secando no ladinho aqui... Deixa ele secando... Enquanto isso... Nós vamos modelar... Modelar não... Vamos... Seguir com a cabeça... Obrigado, Célia... Vamos seguir aqui com a cabeça... Aqui eu usei a tinta... Doce de abóbora... Aqui acabei que eu botei o modelador em cima da cabeça... Aqui é chato, ó... Mas o cabelinho vai tampar... É... É... Eu usei o doce de abóbora... Pra gente fazer esse... Esse trabalho aqui, ó... De sombreado... Eu usei a pintura translúcida... Deixa eu mostrar pra vocês... Isso aqui, ó... Oi, Regiane Vera Lúcia... Como chama... Cola de contato, Vera... Cola de contato, Vera... Obrigado, Célia... Obrigado, Nisse... Toda hora eu balanço aqui... Então aqui, ó... Eu vou pegar aquela parte do cabelo que eu modelei... E vou recortar... Tá... Aqui o centro... Vou usar uma tesourinha de ponta fina... Agora eu vou dar uma olhadinha aqui... Se eu não responder alguma coisa... Aí o povo que tiver aí poder me ajudar... Agradeço... Ó... Eu tô recortando onde eu desenhei... Se vai ficar legal... Eu não sei... Porque... Eu não medi... E eu não fiz ainda o Superman... Tô fazendo agora aqui com vocês... Eu vou ficar com três quadrinhos de Superman... E três de menina... Né... Obrigada, Regiane... E depois eu quero fazer um dos animaizinhos... Tirar esse miolo aqui... Quem quiser... Pode fazer esse cabelo dele... Também com a massa... Pasta de EVA... Mas... Como eu já fiz o das meninas... Com... Osvetilana... É difícil pronunciar... Ó... Vocês pensam só... Um calor danado... Ainda tá com fogo agora à noite... Ui... Tá vendo? Esse é o cabelinho... Aí eu venho... Gente, que calor... Meu pai eterno... Paulinha... Quanto tempo, Paulinha? Um beijo grande... Um beijo grande... Paula Dias... Tomando uma aguinha aqui... Gente, que tá brava... É muito calor... Kate... Obrigada... Então agora aqui, ó... A gente vai e encaixa... Tá vendo? Ó... Encaixou aqui... Tá bom pra mim? Eu venho aqui atrás e saio colando tudo... Passo um pouquinho de cola... Um pinguinho de cola aqui no centro... Só pra fixar... Centralizo... E agora eu venho colando aqui atrás... Ó... Quem quiser pode usar cola quente... Ou cola instantânea... Basta a gente segurar um pouquinho, ó... Tá muito quente, gente... E não tá... Não tá ventando... De lascar, fia... Eu moro, Regiane, próximo à praia... E tá demais... Não tá correndo um ventinho... Vou colando assim, ó... Eu colo sempre primeiro... Essas partezinhas aqui de trás... Porque se eu quiser colocar alguma coisa por baixo do cabelo... Entendeu? Eu vou colando aos poucos, ó... Vou puxando aqui pra trás e colando, ó... Obrigada por ter avisado... Obrigada por ter avisado... Tá vendo, ó... Tá vendo isso aqui mesmo? Eu vou cortar um pouquinho... Porque ele tá maior do que o lado de cá... Então por isso que eu não colo... Tudo de uma vez só... Eu vou colocando aos pouquinhos... Ó... Viram? Aí assim a gente vai ajeitando... Como eu falei pra vocês... Como eu não tinha feito ainda... Ele, né... O Superman... Eu não... Não sabia como é que ia ficar... Mas o bom que aqui... A gente vai criando junto com vocês... E os erros... Vocês vão vendo... Como é que a gente conserta... E se não conserta... A gente faz outro... A vida como ela é, né... Ó... E aqui a gente vai recortando essas bordinhas... Até... Tirar todo... Ó... Tem que ir colando aos poucos... Pra não... Ficar parecendo a parte... Pele... Ó... Tem que ir colando aos pouquinhos... E não precisa se preocupar muito também... Porque tudo isso aqui vai ficar assim, ó... Colado... Então não se vai no ver... Né... Ó... O preto tem sempre que passar... Porque... Ele vai ficar colado aqui... Com o papel não vai se notar... Tá vendo, ó... Com o papel não... Com o fundo... Ó... Basta ir apertando e fechando... Tá vendo... Ó... É só uma sujeirinha de cola... Pra não... Agarrar os dedinhos de vocês... Eu acho que eu nem tenho mais digital... Pronto, gente, ó... Tá horrível, Moni... Aqui tá horrível... Eu tenho problema de pressão... Então fica pior ainda... Pra gente que sofre de problema de pressão... Vamos agora... Colocar aqui o narizinho... Pro narizinho... Pro nariz eu cortei um oval... Esquentei... Dei uma estufadinha nele, ó... E vamos colar aqui... Ó... Tá? Primeiro eu vou pintar os cílios... Vou usar uma... Uma tinta marrom... Pincel line... Um pouquinho de água... Cris... Logo a gente se vê, né, Cris... Ó... E vamos puxar os cílios... Como é menino... Eu não vou puxar muito... Ó... Muito... Pra não ficar aqueles cílios enormes... Se pode fazer com... Regiane... Eu não aconselho... É... Porque vai... Com esse calorão que tá fazendo... Começa a descolar tudo, amor... Ó... E aqui embaixo... Do outro lado... Dois cílios não muito longos... Ó... Gente, desculpa... Porque tão me ligando aqui... Desculpa aí... Ó... Tá? Vamos agora fazer a sobrancelha... A sobrancelha eu faço... Ó... Aperto... E puxo... Do outro lado... Aperto... E puxo... Tá vendo? Peraí meninas... Que eu quero ver o... Comentário aqui de vocês... Ué... Ó... Assim... Aqui tá dando... Pronto... Ó... Aí agora sim... Eu venho com... A colinha... Ó... E vou... Colar... O narizinho... Ó... Segura aqui um pouquinho... Ó... Viu? Viu? Vamos fazer agora... A boquinha... Com a pintura translúcida... Doce de abóbora... Gente, quem tiver me ligando... Espera só um instantinho... A live terminar... Tá? É que tão me ligando... Aí fica cortando a live... Ó... Fiz a sobrancelha... Vou agora fazer a boquinha... Um pouquinho de pintura translúcida... Ó... Regiane... Não tá travando não... Porque tem gente... Me ligando... Aí desconecta... A internet... A live... Entendeu? Trabalho aqui... Ó... O pincel... Ó... Aí quem tiver... Quem puder... Esperar um instantinho... A live acabar... E pode me ligar... Não tem problema não... E vou fazer o detalhezinho aqui da boca... Ó... Ângela... Chegou... Amor... Fiz essa sombrinha... Né... Com... A... Doce de abóbora... Não... Né... Anete... Não... É... Tem gente ligando aí... Complica... Faço aqui ó... O detalhezinho da boca... Ó... Vamos agora fazer a sobra... A bochechinha... Deixa eu tampar aqui... Jennifer... Oi amor... Boa noite... Vamos fazer a bochechinha... Deixa eu limpar aqui... Pronto... Ó... Viu... Tá um amor né Cris... Vou agora... Não é só porque é menino... Que eu não vou colocar... Coraçãozinho na bochecha... Porque isso já ficou... Já virou a minha marquinha... Eu amo esses coraçõezinhos... E eu gosto de fazer o coraçãozinho... Pra ficar bem fininho... Com agulha... Ou com lapiseira... Ó... Molha a ponta do grafite... E faço... Fica bem fininho... Ó... Olha que amor gente... Muito fofo... Agora nós vamos... Reservar o rostinho... Porque o rostinho tá pronto... Vamos passar pro... Corpinho... Obrigado Vânia... Vou colocar o corpinho aqui dentro... Venho... Com a outra parte... Coloco aqui por cima... Tem que tá bem seca a tinta... Se dá pra fazer... Não sei... Regiane... Nunca fiz não... Então não sei... Pera aí... Tá se movendo o trem aqui... Ó... Passo o dedinho assim por dentro... Tá vendo? Pra colar... Bem... É muito gordinho esse corpinho, né? Gente... Eu amo bonequinhas gordinhas... Não sei porquê... Acho que me identifico muito com as gordinhas... Vou recortar o excesso... Ó... Aí vem com uma tesoura pequena... E vou recortar aqui na bordinha... Vou recortar aqui na bordinha... Corto entre as perninhas também... Ó... Ó... Cortei tudo... Aqui... Corto um pouquinho mais... Tá? Ó... Nas meninas... Isso... Nas meninas... Eu fiz duas vezes o corpo... Imagina que aqui ó... É o corpo na cor pele... E aqui... Na... As duas vezes na cor pele... Tá vendo? Ó... A cabeça também... Duas vezes... Tirando um pouquinho mais aqui da lateral... Ó... Aí eu vou agora colocar... A botinha dele... Ó... Ó... Modelei duas vezes... A bota... Modelei a... A parte dos pezinhos... Na cor vermelha... Vou dividir aqui ao meio... Ó... Tá? Vou cortar aqui em cima... Pra deixar a botinha... Retinha... Ó... E na altura que eu quero... Eu coloco uma em cima da outra... Pra ver se tá do mesmo tamanho... Uma de um lado... E a outra do outro... Ó... Certinho... Tudo com EVA liso... Tudo com EVA liso... Kate... Tudo, tudo... Vou passar um pouquinho de cola aqui dentro... Ó... E vou colar aqui embaixo... Ó... Vou arrumando e colando... Tá? Ó... Ó... Aqui depois a gente vai colocar uma tira Oi Fabiana Aqui do lado a gente recorta também E acerta essa pontinha que ficou mais alta Por isso que eu nunca colo Essas bordas aqui Se for o caso eu colo depois, entendeu? Ó Mas de momento eu não colo Ó Aqui depois vai vir a faixa Que é essa tira aqui, ó Que a gente coloca na bota dele Tá? Vamos agora colocar aqui, ó Do outro lado Ó Veja uma coisa Passo cola aqui E cola Seguro Boa noite, Bernadette Bernadette, me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu deixei aí Eu não costumo falar o preço assim nas lives Porque amanhã ou depois, tipo assim Daqui uns dois, três meses Aí a pessoa assiste essa live Aí me pergunta o preço Aí vamos supor que já esteja outro valor Ah, mas eu vi na live Que você disse que o valor era X E aí A gente se complica, né? Então por isso que eu prefiro falar Privado o valor dos kits Porque aí fica mais fácil Depois a gente não ter problemas, né? Ó Vou segurando aqui embaixo, gente Ó E colando Tá? E vou acertando Ó Agora a gente vai colocar a bermuda O calção Que é esse aqui Ó Aí eu vou cortar aqui Que eu quero um calção mais curto Ó Encaixo Ali no meio, ó Viu? Vou colar também só as laterais Por enquanto Estefânia Ó Corta as laterais Essa perninha aqui Ficou mais compridinha Aí a gente corta Ó Tá vendo? Vamos agora colocar o cinturão Eu estico um pouco o EVA Para ele ficar mais Ó Mais fino E vamos colar aqui Vou colocar o cinturão mais fininho Um pouco Um pouquinho de cola aqui na lateral Deixo sobrando um pouquinho Porque pode ser que eu precise Ali do outro lado Um pouquinho de cola aqui no centro Estico o EVA E colo E colo Aqui também, ó Estico E colo E colo Oi, Andréia Chegou, amor? Ai, balancei de novo Bem-vinda, Andréia Gomes Dá pra vocês virem assim Venho com o símbolo dele Eu acho que eu fiz esse trem errado É assim Ó Colo aqui Ó Vou esquentar a capa Peraí, gente Tô ligando a sanduicheira aqui Vou esquentar a capa Enquanto ela vai Esquentando ali Eu vou colar aqui, ó A cabeça Ó Passo cola Eu posso vir aqui, ó Cortar um pouquinho aqui essa ponta Ó E colo Segura um bocadinho Ó Venho com os bracinhos E vou colar aqui, ó Passo colinha aqui Pressiono pra que fique bem coladinho Ó Mesma coisa com esse outro Ó Segura um pouquinho mais pra colar Vou pegar a capa Aquecendo ela um bocadinho Coloco atrás dele aqui, ó E faço um movimento Tá vendo? Ela quentinha Ó Viu? Oi, Rosi Meire Ai, deixa eu ligar Esse ventilador Porque tá demais o negócio, gente Vou te falar Ó Aí a capa já tá fria Eu venho Coloco um pouquinho de cola Onde eu quero Ó Pressiono Aqui atrás também, ó Onde ela vai ficar coladinha Seguro Ó Pra fazer o quadrinho Eu fiz Eu imprimi da internet Um molde de Ai, como é que se chama? De Tag Essas coisas assim, né? Obrigada, Elaine E aí eu imprimi numa folha A4 Aí eu fiz com o fundo azul Com glitter E esse aqui Por cima Amarelo Então e agora Eu venho aqui Colo ele aqui, ó E depois eu vou fazer aqui A pintura nele O sombreado Essas coisas assim Com calma E segura aqui um pouquinho Ó E já tenho mais um quadrinho A única coisa agora Que falta aqui, gente É fazer a sombra Sombra e luz Na capa No corpo No short Entendeu? Ó Aí aqui atrás É só furar Ou então colocar Uma fitinha Com o coração Pra poder pendurar Nesse aqui Agora eu só vou fazer A pinturinha nele Vou mostrar aqui Mais uma vez Os outros Como é que ficar, ó Ó Do mesmo jeitinho Tá vendo, ó Ó Mesmo jeitinho Modelei uma vez só Ó Esse aqui é o nosso Tó Obrigado, Kate Esse Esse é o Tó Esse aqui é o nosso Capitão América Ó Mesma coisa também, ó O corpinho Uma vez Depois aqui, ó A bota Esse aqui eu até esqueci De botar De acabamento Aqui eu também esqueci Vou colocar o acabamentozinho Obrigado Obrigado, Marion Grácia Um beijo A Colômbia Mesma coisa aqui na cabeça Uma vez só Tá vendo? Ó Então esse é o nosso Capitão América Obrigada, Stefania E essas aqui Foram nossas Fofuras Ó Mostrar mais uma vez Pra vocês E lembrar Peraí Ó Essa é a Fofura Paris E Holanda Fofura Paris Essa é a Marinheira O cabelo do Tó Foi EVA Também Aqui, ó Ó Eu cortei Um EVA Como se fosse Umas pontas E coloquei Por baixo Ó Tá vendo? Ó Coloquei Como por baixo Essa aqui É colegial E Esse é o nosso Modelador Fofinho Gente Deixa eu botar Pra lá Peraí Assim Assim Esse é o nosso O nosso Fofinhos Universais No modelador Quem adquirir Esse modelador Vai ganhar Esse bracinho Ó Bracinho Cinco dedos Vai ganhar Um modelo Dessas bonecas De brinde Tá? Pra poder fazer Em casa No molde Vai O sapato A saia O laço Seja o que for Seja o que for Ou se for da Marinheira Ou se for da Colegial Ou da Paris Entendeu? Vão os moldes Completos E ganha um brinde Extra Lembrando que Esse modelador Vocês não fazem Só essas bonecas Vocês fazem Os heróis Vocês fazem Bichinhos Vocês fazem um monte Bichinho de coisa Tá? E também Lembrar vocês Do nosso modelador De botas Botas Caltre Partida Com esse modelador Eu fiz Ó Um enfeite de árvore Olha que fofinho Tá vendo? Com essa botinha Ela vai ficar desse jeitinho Aqui ó Aqui basta vocês Fazerem o buraquinho E colocar a perna Aqui dentro Entendeu? Então é muito legal Esse modelador Também E não vale somente Para o Natal Elane Me chama no whatsapp Que eu deixei Na descrição Que aí eu te passo Os valores direitinho Tá bom? Todos que quiserem Adquirir Os modeladores Ter informações De tudo Participar Do nosso grupo Nosso grupo Dá uma Uma clicada No link Que eu deixei aí Gente Na descrição Aí do vídeo Clica Entra no nosso grupo Pede informações Que eu vou passar Com o maior carinho Para vocês Tá? Aproveita essa promoção Quem comprar É o modelador Fofinhos universais Leva brinde Tá bom? Então assim Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham gostado Dessa novidade E logo logo Vou trazer Mais novidades Para vocês Tem muita coisa Chegando por aí Tá ok meus amores? Muito obrigado Pela presença de todas Desculpa aí Os transtornos Gente Ligando E conexão Travando Mas conseguimos Chegar ao final Beijo no coração De todos Fiquem com Deus Tchau tchau Com beijinhos De Capitão América Tchau tchau Tchau!